Pessoal, vamos falar aqui agora dessa WOC, panela WOC, tá? Todo mundo pergunta pra que uma panela WOC? Rapaz, a panela WOC é uma panela mais versátil que tem, tá? Ela é uma panela com fundo mais abaulado pra você mexer a comida. Então quando você mexe ela, a comida realmente se movimenta por inteiro, não fica comida parada no canto, tá? E ela é com revestimento de teflon, teflon de 5 camadas, excelente qualidade, da marca MTA, tá? Então aqui com tampa de vidro. O legal da tampa de vidro é que é uma tampa pesada, quando você coloca ela aqui em cima ela abafa, tá? Então dá um cozimento legal na peça lá dentro, dá quase que uma pressão lá dentro, sabe? Então ela tem 3,8 litros de capacidade, 28 centímetros de tamanho e 9 de altura. Então a peça afunda, você vai poder fazer risoto, você vai poder fazer porção de frango, de calabresa, de picadinho de carne, de tudo que você quiser. E a kisoba, gente. E a kisoba, é uma peça fantástica isso aqui, tá? Então assim, risoto, lembrar do velho, bom risoto, aqui é muito bom de fazer também, tá? Então assim, tá R$86,00 essa peça, é muito bacana, ela é uma espessura legal. Olha a cor dela também, ó, é teflon por fora, o teflon é bem resistente à temperatura, não vai sair, não vai desmanchar, não vai desbotar. A alça dela é de baquelite, bem resistente, com distanciador, tá? Vale a pena o investimento, que é pouco nessa peça, hein? R$86,00, tá bem legal o preço. R$86,00, tá bem legal o preço.